Ai, mãe, acorde, mãe, não deixa ele te matar, não, mãe, eu não acredito, sai daqui, seu monstro, sai daqui, ai, socorro, socorro, ele vai me matar, meu Deus do céu, tem uma criatura terrível aqui, atacou a minha mãe, por que ele fez isso, ai, ai, socorro, olha pra isso, meu Deus, ela vai me matar, eu preciso fugir daqui, eu preciso fugir, socorro, alguém me ajude, Ele é muito mais poderoso do que eu, ele matou a minha mamãe, tu escondi ele aqui atrás da pedra, alguém, cara, ninguém me ajuda, mano, não tem ninguém que ajuda um tubarãozinho, não, isso, foge, 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 isso, ele não conseguiu me matar ainda, porque ele tá bem cansado, ele já brigou muito com a minha mãe, só ajuda aqui, seu cretino, você matou a minha mamãezinha, a minha mamãe linda, tubarão, e agora você matou, você não presta, mano, sai daqui, Cara, eu preciso fugir, aqui, ó, vou descer aqui, vou descer aqui, vai, eu tenho que despistá-lo, eu tenho que despistá-lo, ai, meu Deus, tenho que entrar em um lugar onde ele, onde eu não caiba, onde ele não caiba, mano, agora onde eu não sei, sai, ô, dona Raya, me ajuda aqui, dona Raya, ela tá vindo, ela tá vindo, me ajuda, isso, cara, isso, ela conseguiu enterter ele lá, uuuh, cara, mas ele acabou Matando a minha mamãe, cara, ah, não, ele tá aqui, tubarão martelo, me ajuda, ele morreu, mano, eu consegui, eba, calma que tá o tubarão martelo aqui agora, eu consegui matá-lo, eu consegui finalizá-lo, não acredito, mano, isso, ainda bem que eu consegui, cara, ele acabou fazendo a tragédia com a minha mamãe, É assim que acontece, no reino animal, as criaturas ficam sozinhas, ai, não, eu vi mais um tubarão aqui, mano, eu não aguento mais isso, sai daqui, tubarão, sai daqui, cara, meu Deus, se eu souber, eu queria ter nascido humano, mano, se eu fosse humano, eu tava mais tranquilo, agora ficar correndo esse risco o tempo todo, eu não aguento mais isso, agora, eu só não sei pra onde eu vou, mano, meu pai sumiu, Eu vou tentar encontrar, meu Deus, olha o tanto de tubarão que tá vindo atrás de mim, mano, sai fora, cara, meu pai sumiu faz muito tempo e abandonou eu e minha mamãe, a culpa da minha mamãe ter morrido é dele, porque se ele estivesse lá, os dois poderiam ter acabado com aquela criatura, cês viram, eu, minha mãe morreu lutando com ele, e aí eu consegui finalizá-lo, ela fez de tudo pra me proteger, ela sim foi uma mãe de verdade, mas aquele, aquele megalodonte que abandonou a gente, não, opa, Ó, opa, mano, carne, ei, ei, tigrezinho, vem aqui, tigre, gatinho, 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 vem cá, gatinho, mano, ele não quer vir, cara, gatinho, megalodonte, o megalodonte, o gatinho, é, mano, esse tigre tá com sono pesado, eu vou tentar arrastar alguma criatura dessa aqui pra dentro da água, mano, opa, caiu alguma coisa aqui, Que criatura foi que caiu aqui dentro? Olha que bolo doido, mano, eu vou tentar arrastar um, aqui, ó, caiu, caiu, já bafei, caiu, já era, fi, caiu, já era, dragão espioso, caiu, já era, fi, isso, pancada nele, caiu na água, o megalodonte devora Cara, pior que esse dragão espioso tem a carcaça bem forte, mano, tem como fazer esse bicho não, é? Isso, cara, olha pra isso, tá vindo tudo pra cima agora Que que é isso, mamãe, olha o tamanho dessa cobra aqui, velho, tem uma titanoboa gigante, ó, se ela vier pra cá, caiu fora, mano, a titanoboa tá gigante, cara, eu sou um megalodonte filhote ainda, não sou adulto não Se eu fosse adulto ainda ia, mas eu sou filhotinho, isso, vai, 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 isso, ai, meu Deus do céu, calma, bergui, calma, bergui, calma, bergui, eita Vai, eu vou jantar você, dragão espioso, oxe, o outro já, o outro foi pra barriga, eita, a titanoboa caiu aqui dentro, mano, a cobra caiu aqui dentro Boa, consegui comer Olha o tamanho, velho, eu vou dar uma mordidinha nela aqui, só pra ela ficar esperta Cara, olha, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo, eu tô vindo, meu Deus do céu Ui, mano, que medo que me dá, mano, olha o tamanho dela Ela tá vindo, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, bergui Que isso? Teve uma explosão aqui Um raio, mas não tá nem chovendo Mano Tem alguma criatura divina lá fora, cara Mas eu sou um megalodonte, então não tem como eu ver, né Não tem como, né, velho Meu Deus do céu, mas que deu medo, deu Cara, o que é isso aqui? Mentira que essa titanoboa tá vindo atrás de mim ainda, cara Ah, não, voltou, ah, tá Cara, eu pensei que ela tava vindo atrás de mim Mas na primeira pessoa dá pra eu ver tudo, mano Agora aqui fica tudo embaçado Vai, vou dar um pé daqui Deixa eu ver É, vou dar um pé, vou dar um pé Olha lá, mano Um grifo divino Que coisa linda, cara Ele é todo transparente pra branco Meio que branco pra transparente, né Porque se ele fosse transparente eu não iria ver ele É ou não é? É, lógico aí, ó Olha, ele anda meio estranho Meio que tá transportando Eu, hein, depois daqueles raios ali, filha Se ele solta raios, eu não quero nem saber O que que ele tem mais de atributos que ele pode fazer Pra uma criatura soltar raio Ele é bem poderoso Aí, eu queria que a criatura dessa aqui soltasse um poder Em cima daquela criatura que matou minha mãe, mano Mas ainda bem que eu consegui me vingar, né Eu já fiz justiça à minha mãe Olha que lugar legal dá pra ficar aqui Mas eu não vou ficar no... Eu não quero ficar nas profundezas, mano Não, mano Ficar nas profundezas é bem perigoso, cara Vou sair fora daqui eu, hein Hum, comida Olha quanta comida aqui, ó Tem uns, tipo, ictiosauros aqui Mano do céu Tem um megalodonte aqui Primal Sai fora Não, não, corre, corre, corre Mano, esse megalodonte primóide é muito poderoso, véi Cuidado, 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 cuidado Meu Deus do céu Cadê ele? Tá vindo? Tá vindo, tá vindo Cara, se esse megalodonte me pegar aqui Ele vai me estraçalhar todinho, mano Ele é muito poderoso Vocês não tem noção Ele é um megalodonte É como se fosse uma briga de um... De um giganotossauro Um tiranossauro Contra um luta rápido, mano Vocês tem noção Ou mais ainda Tem outro ali Ah, não é um peixão Vou estar no pé daqui Meu Deus, meu Deus Olha o tanto de megalodontes que tem aqui, véi Que que é isso? Ah, não Vou cair fora daqui, mano Meu Deus, meu Deus Cadê? Eu vou... Pular, não Que não vai ter saído Eu vou ter que ir por cá Isso é muita covardia Cara, o que que é aquilo? Ah, é uma das criaturas que matou minha mãe naquela Meu Deus do céu Uma das, né Da mesma família Olha pra aquele monstrão que tá ali do lado, véi Olha que criatura Insana, véi Ela não parece ser agressiva, não Sai, Ketiosauro Ketiosauro, me segura não, mano Olha que criatura linda, véi Ela é passiva Ela é de boa, ó Parece uma baleia gigante Eita, o megalodontes tá vindo Tá vindo atrás, véi Sai, véi Me segura não, Ketiosauro Sai, mano O bicho fica me segurando, cara Sai fora Aí Consegui fugir Consegui fugir Sai Ai, não Sem querer eu bati nessa bichona, véi Meu Sai, filhão Sai, filhona Ah, véi Parece que eu tô indo só no pior Aquela não passa, não Eu acho que ela não passa aqui, não Mas o megalodonte passa, né Que que é isso, véi Pra que eu fui atrair? Agora, sabe o que é mais covardia Que um filhote no meio do oceano? Sabe o que é covardia também? Como a mesma coisa de um filhote lutar contra um Tubarão adulto? Sabe o que? Porque você aí de casa Tá assistindo um vídeo desse aqui no Mundo dos Dinossauros E não se inscrever, mano Olha aí, ó É, é você mesmo aí Olha ali embaixo aí, ó Rola a tela pra cima, tá vendo? Você não se inscreveu Eu não acredito nisso, véi Isso é muita covardia É mais covardia do que você atacar um filhote Sabia? Então Então se inscreva aí Ativa o sininho E me nos ajude a chegar aos 200 mil inscritos E passe também no canal da Letty E no canal Rodrigo Recifich Lá sai vários vídeos legais Ok? Então espero você no próximo episódio Do Tubarão Bebê Valeu e fui